Música Não deveria gravar vlog de manhã porque a cara de sono aqui tá matando Fui me encontrar com a Polly, que é uma amiga minha de infância do Brasil Ela tá aqui em Nova York fazendo esse câmbio E me encontrando, tô muito feliz Música Olha quem eu achou, quem me achou? A gente tá aqui no Central Park e essa é a Polly Ei A gente se conhece desde que a gente tinha... Nossa, não vou nem falar, gente, porque tem muitos... Sete anos Sete anos A última vez que a gente se viu foi em 2009 no Brasil E agora estamos as duas aqui em Nova York nesse cenário maravilhoso rindo Daqueles momentos que nós passamos juntas Exatamente Porque um dos problemas maiores era a prova de física, cara Que vida boa Não tinha física naquela época E como era ruim então? Tudo Matemática Matemática Era muito ruim matemática Era ruim essas coisas tudo Meu problema tudo era isso Agora aqui Na verdade eu não tinha problema, sabe por quê? Porque eu colava Eu colava da Polly Mas enfim Estamos aqui no Central Park Vamos passear um pouquinho Vamos mostrar um pouquinho pra vocês Estão fazendo intercâmbio de inglês, né? Mês De um ano? De um mês? Um mês Um mês aqui no Nova York, como tá sendo a experiência Ótimo Perfeito Eu tô pronto pra morar aqui comigo? Vou pensar Como não falar que isso aqui é bonito? Tipo, é impossível, gente Você vê as pedras aqui, a árvore E do nada uma selva de pedras assim, ó Por trás Maravilhoso Obrigada Isso aqui, gente Isso aqui é uma bomba calórica maravilhosa Que vem de vários lugares em Nova York Todo bar aqui que fala Nuts for Nuts vende Amendoim, coco, amêndoa, castanha de caju E cada um desses custa 3 dólares, não converta Porque você não vai querer gastar Tipo, quanto? Quase 12 reais num pacotinho desse Mas olha, a felicidade mora aqui dentro É muito bom Gente, a gente acabou de passar No meio da gravação De um seriado chamado Aquantico Aquantico? Uma coisa assim? Que passa no NBC E é muito legal que atrás da gente, ó Tem um monte de gente parada Eles são o quê? Figurantes E a gente pode aparecer Tipo, eles falaram que Me podia passar Mas não podia olhar pra câmera Porque, né Fica muito óbvio Então aproveita E ouvindo as nossas pessoas A televisão, gente Porque nós estamos bem aqui Onde está filmando Pedindo costume A gente está na Bowbridge Que é uma ponte muito, muito linda Que já apareceu em vários filmes E tem essa vista maravilhosa na frente Que eu sou apaixonada, gente Sério Adoro vir pra cá Tchau 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 Gente, estou indo pro meu segundo dia de aula de francês Aqui na Aliança Francesa Que fica aqui em Manhattan E estou fazendo o curso de... Como fala? Começando? É... beginner No começo... Primeiro nível de francês Aqui na entrada tem uma galeria de arte Bem legal Bem bonito Tchau E aí Tudo bem Tchau E aí 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 Eu prefiro que eu que ligo é Manhattan, a Roosevelt Island, gente é muito legal e custa só o ticket de meteô, tremidinho, tremidinho, é o nosso Pão de Açúcar. Estamos em Roosevelt Island e aqui em cima é a Queensborough Bridge e o que a gente acabou de fazer, a gente pegou esse tremzinho, esse teleférico, que é o nosso Pão de Açúcar daqui de Nova York. É o mesmo valor do ticket de metrô, quem tem limitado não precisa preocupar com isso, pode ir direto. E vale super a pena a vista lá de cima e passear um pouquinho pela Roosevelt Island, também é muito divertido, é legal, é uma coisa diferente de fazer, fora do clichê turístico. Então fica a dica pra vocês, um passeio baratinho e super legal. Ficou muito baixa de perna, né, a gente tava lá em cima, agora a gente tá aqui embaixo, estamos em Jumbo, que é a região do Brooklyn, que eu amo, amo fotografar, amo passear. Fiquei aqui num lugar bom pra vir de inverno, gente, é muito frio, venta demais, as mãos da polícia estão caindo, provavelmente, nesse momento quase. As minhas também, mas é muito bonito e não vale a pena. Então a gente vai passear um pouquinho por aqui pra mostrar pra ela. Vaga uma gassada. Vaga uma gassada. Olha o doido, que beleza. A gente tá aqui comendo batatinha enquanto o Trump tá fazendo o quê? Tomando o poder dos Estados Unidos. Vai ter o show de inauguração agora. A gente tá aqui comendo batatinha do Shake Shack. Tá com os graus lá fora, zero? Então os dois graus lá fora eles vêm tomar sorvete, a polha vem tomar sorvete, eu não. A gente tá aqui do Brooklyn Ice Cream Factory, que é onde eles fazem os sorvetes mais famosos daqui do Brooklyn. Olha que lindo! A ponte iluminada. Olha que lindo! Gente! É muito maravilhoso aqui. Pena que é frio. Aqui nossa lanterna. Nossa, tá lindo! Olha que linda a vista atrás da gente, gente. Só que não vou poder aparecer a nossa cara, mas é muito lindo. Pena que tá frio, porque dá pra ficar aqui mais observando essa vista mais uma meia hora. Mas não agora com esse frio. E no verão isso aqui fica lotado. O pôr do sol daqui é um dos mais lindos de Manhattan, o Skyline. Olha só isso. Maravilhoso. Então, fiquei pra cá no verão, super recomendo ficar o dia aqui à tarde, aqui pra fazer piquenique. Tem um carrossel pras crianças, tem uma parte com água pra brincar, tipo, tipo, como fala, chafariz, né? Que as crianças ficam brincando. Então, é um lugar maravilhoso. Meu lugar favorito em Nova York é aqui no verão. A gente acabei de chegar em casa. Estou aqui respondendo e-mails de clientes, tem, imagina, umas meia hora, 40 minutos. E foi muito divertido o dia, espero que você tenha gostado de acompanhar. Foi muito bom ter visto a Poli depois de tantos anos. É essa parte mais difícil de morar fora do Brasil, é a família e amigos que você deixa pra trás. Porque o resto você costuma, mas a saudade nunca passa, né? Foi muito gostoso poder revê-la. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa de se inscrever no canal, deixar um joinha aqui pra mim. Um super beijo e até a próxima. Tchau!